Olha, eu não sei até onde vai chegar a maldade humana, o povo perdeu. Bem que Deus, na Bíblia diz, né? O amor de muitos se escriarão. Ponta sem amor, um coração ruim. Deus me livre. Jesus, que meu coração seja blindado. Deus me livre. Esse pessoal vítima das teorias das conspirações, desigrejados, a mente deles é mente ferida, é mente machucada. Tem que ter tratamento dessas pessoas. O cara que se pendurou no caminhão é um doente mental. Aí você vai atropelar o doente mental? Não, você vai sair do teu carro, o cara senta no teu capô, você pendura na tua janela, tu vai ligar o carro? Não, você vai sair do teu carro, vai chamar a polícia e fala, olha, tira aqui esse doente mental de cima do meu carro, tu não vai dar partida no carro. Aí fizeram aí milhares de memes com o doente mental do caminhão, né, que se pendurou no caminhão, impulsionados pelo Felipe Feto, o garoto Foca, e aí estão aí milhares, né? Milhares achando que é normal atropelar a pessoa. Estão achando que é normal, cara, você pegar o carro, o caminhão e passar por cima das pessoas, eles acham que é normal isso. Eu tô me esperando pra você me explicar, porque eu sou útil de pessoa, eu não sei, tudo na vida, né, gente? O saber é infinito, então eu quero que você me explique o que é essas pessoas da conspiração e o desengrejado. Me explica aí, porque eu não tô em igreja não, eu saí, devido realmente, eu vou dizer, por falta de amor ao próximo. Agora me explica aí, eu quero aprender. Realmente, cara, você tem que ter senso, né? E muita sabedoria, e eu sei que na hora a pessoa, o sangue ferve, né? Muitas pessoas perdem a noção, mas a atitude que tem que ser feita para essas pessoas que estão sem noção é também parar o carro, né? Porque a complicação vem. Aí a desculpa é que não, ele se jogou na frente. Então se você tem, né, tempo de parar, de desviar do problema, aí o problema nem é mais do doido, é da pessoa, que tá no volante. Não, a pessoa que não tá congregando, ela não é desengrejada. Ela simplesmente ainda não encontrou a igreja dela. Inclusive pode não ter muita vontade de encontrar, mas aí ela não é desengrejada, ela é desviada. Desviada é uma coisa, desengrejada é outra coisa. Desengrejado é o militante. O desengrejado é o que prega contra a igreja. Ele fala que igreja é a pessoa sozinha. Mas como é que igreja é a pessoa sozinha se tá escrito lá? Se dois ou três se reunirem em meu nome, lá estarei. E se vai ter dois ou três, vai ter que tá no local. Vai ter que tá num prédio ou vai tá na chuva. Vai tá debaixo da chuva. Vai tá na floresta, vai tá na mata. Não, vai tá aí no local. Aí nesse local é igreja. Esse local é igreja. A congregação. Agora tem os que pregam contra a igreja. Aí eles pregam contra a Bíblia. Eles pregam que tudo é um esquema dos senhores dos mundos. É tudo uma conspiração. Tudo uma conspiração. É tudo... Entendeu qual é a diferença? A diferença é que tem a diferença do desviado e do desengrejado. É a pessoa que não tá na igreja porque ela ainda não encontrou a igreja dela. Foi vítima de uma... das seitas. Tanto neopentecostais, como adventistas do sétimo dia, testemunho de Jeová. Aí a pessoa fica machucada e ela acha que todo mundo é igual, né? Acha que todo mundo é igual. Mas não é desegrejado porque ela não milita contra a igreja. Os que militam contra a igreja, que militam contra a sociedade, esses aí são os desegrejados. Bom, assim, eu e os meus cultos eu faço na minha casa. Como eu tenho muito conhecimento de pastores, missionários, tal, lá, lá. Eu tenho as amigas da igreja que eu sempre convido. Mas eu lhe falo, eu também sou contra certos ensinamentos da igreja. Entendeu? Não, você pode fazer o culto na sua casa. O fato de você fazer um culto na sua casa, ou na rua, ou no evangelismo, não quer dizer que você seja desegrejado. O desegrejado, ele tem que militar contra a igreja. Militar, ele milita contra tudo. Então, a questão do culto em casa, a minha casa em São Gonçalo era ponto de congregação. Só que eu trazia lá o pastor, porque... A não ser que você tenha um conhecimento teológico, que aí você não cai em heresia. Você tem que tomar cuidado. Que a partir do momento que você faz um culto na sua casa, você passa a ser referencial para pessoas. E aí a Bíblia diz. Você responde duas vezes mais do que os outros. As pessoas passam a te olhar como espelho. Você passa a ser um espelho ali. Aí se você pregar a heresia, aí está lascado, meu amigo. E está lá em Galatas 5. Uma das obras da carne lá é pregar heresias. Não herdarão o reino. Se você prega... Aí você pode ver. Esse que é o problema. Essas pessoas todas aí de culto orgânico no lar, essas coisas aí. Ou ele não acredita na trindade, o cara é unicista. O cara diz que o tetragrama é do diabo. O diabo é o tetragrama no Velho Testamento. O Espírito Santo é uma força. O nome de Jesus é falso. Aí começa a inventar um monte de nomes. Então, esse que é o perigo. O perigo é você cair em heresia. Isso que é o perigo. Fala, pessoal. Bom dia. Olha, repeti esse vídeo aí de alguém que postou aí. O que me chamou bastante atenção. Gente, a coisa é grata. Não, cara. O senhor não é o que prego, não. Entendeu? Eu não nasci pra pregação. O meu dom, que eu sempre falo, é o dom de organização. Eu organizo, né? Eu faço o copy break. Mas sempre é um pastor, uma pastora, uma missionária que está à frente. Eu não estou digna de ter o milho livre. Mas, assim, hoje o meu referencial é de amor. Abraçar, orar. Hoje eu ora não. Eu também não quero não. Porque eu, na minha convicção, entendeu? Eu acho que pra você orar por alguém, você tem que estar... Sei lá, como você botou aí. Isso é um referencial, lógico. Eu tenho um irmão que ele hoje já está... É um negócio desviado. Afastado, né? Mas ele fala, ele conhece a Bíblia. A Bíblia e o Apocalipse. E eu tiro as minhas dúvidas com ele. Entendeu? Mas é isso. Os meus cultos não sou eu que prego, não. Eu convido. As pessoas chamam as irmãs pra participar. Os irmãos. Então, só isso. Pessoal, todos os santos dias eu acordo. Faço minhas orações. Apresento meus familiares, meus amigos. Vocês aqui do grupo. Para que Deus venha abençoar cada um de nós. Muita paz, muita alegria, saúde, principalmente. Sem ela não é nada. Mas, gente, ao mesmo tempo, eu peço também, nas minhas orações, que dê entendimento. Isso mesmo. O entendimento que não quer entender. Para algumas pessoas que, infelizmente, não conseguiram, de uma forma ou de outra, tirar das suas vistas, dos seus olhos, esse tampão que não permite a essas pessoas enxergar o que realmente está acontecendo no nosso país. Muitos ainda, não sei porquê, se apegam no Lula, se apegam em outros políticos, que fazem parte dessa esquerda aí. Sendo que, todo santo dia, é só você abrir os olhos, tem sempre uma novidade. E quer saber? Não é boa. Sinceramente, não é boa. Gente, muitas pessoas, eu lhe falo porque, não só em grupo, mas pessoas que eu conheço, que realmente, uma delas fala assim, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha votado em tal pessoa. Até vergonha de falar o nome do cara que teve. Fiz cara, a merda já está feita. É hora de você simplesmente se apegar com Deus, é hora de você se unir às pessoas que querem realmente o bem desse país, porque cara, a transparência e a honestidade faz mal a ninguém, vocês concordam? É isso que o povo está clamando na frente dos quartéis, transparência e honestidade. Vejam bem, a transparência é uma coisinha que incomoda aquelas pessoas que têm o que esconder. Eu acho que é por aí o caminho. A transparência é uma coisinha que incomoda aquelas pessoas que têm o que esconder. E a honestidade é aquela coisinha que para quem é desonesto, quem rouba, quem faz esse tipo de coisa, tem raiva dessa palavra, tem ódio, detesta. Por quê? Porque vive num mundo totalmente diferente. E o povo que está na rua hoje, na frente dos quartéis, nada mais, nada menos, clama por isso, transparência. Ora, se realmente as urnas não foram fraudadas, para que tentar esconder? Vocês concordam comigo? Para que tentar esconder? Cadê a transparência nisso? E ao mesmo tempo eu aplico, cadê a honestidade? Dizendo, peraí, se a gente não deve, não teme, tá aqui, pá, bufa. Mas não é isso que acontece. Pessoal, como que é incrível que muitos aqui do grupo, infelizmente, tentam disfarçar a merda que fez, voltando num corrupto, num ladrão, mais do que conhecido mundialmente pelas suas obras-primas, de formas errôneas, com o povo brasileiro. Simplesmente apontando, acusando, falando do Bolsonaro, esquece, gente. Esquece o Bolsonaro. Essas pessoas que hoje se encontram na frente dos quartéis, eles estão lutando por mim e por você. Isso mesmo, por mim e por você. Por que por você também? Mesmo você não querendo. Pelos seus filhos, mesmo você não querendo. Pela sua esposa, pelo seu marido, mesmo você não querendo. Porque eles não foram contaminados com essa mídia suja e imunda, que tenta esconder a todo custo e ao mesmo tempo detonar o Bolsonaro, se é que vocês querem tocar o nome dele? E tudo que está acontecendo, eu vou refrescar a mente de vocês. Mas esse cara aí corrupto, babaca, ele simplesmente veio ao público e falou eu sou o presidente que irá mudar a vida dos pobres. E já começou, detalhe nem assumiu. O cara já está com um projeto para aumentar o imposto, aonde vai mexer diretamente com o seu bolso, ou seja, dos pobres. Eu não entendo o que ele quer dizer. Eu não entendo, sinceramente, não entendo. Como que o cara representa os pobres se uma das primeiras coisas que ele quer fazer é aumentar o imposto para os pobres? É difícil, né? Não tem como entender. Ou seja, já começou errado. As coisas estão bem aí, na sua frente. Mas me desculpe com uma palavra, sem querer oferir ninguém. Mas parece que a preguiça não deixa você buscar a verdade na internet. Fakes tem pra cima e pra baixo. Mas quem quer buscar a verdade, isso é fácil. Vai no Google, vai no próprio site do PT, pronto. Não precisa ir em outro lugar. Vai simplesmente no próprio site do PT. Você vai ver as propostas absurdas. Absurdas. Pelo amor de Deus. Aí ficam tentando, tem grupos. Tem grupos que eu participo, que tem pessoas petistas que ficam ofendendo. Ficam ofendendo, porque não tem base. Não tem fundamento. Não tem consistência. Quando se abre um debate. Simplesmente é aceita que dói menos, é fake, é dia 12, é aqui não sei o que, que lá vai gente. Estamos falando do nosso país. Quer outro exemplo? Esse é fera. Esse é complicado. Esse mete medo. A não ser que você queira tampar o sol com a peneira, enxugar gelo. Porque é o seguinte, vocês veem aí como é que está a China. Vocês veem como é que está a Argentina aqui pertinho. Vocês veem aí como é que está a Venezuela. Será que ainda não caiu a ficha? Vocês vão ficar até quando segurando essa bandeira hipócrita? Essa bandeira sangrenta? Que é do comunismo. Estava na hora, não? Já passou da hora de vocês se aprofundar no que está acontecendo, no que vai acontecer. Já passou da hora de vocês pararem de acusar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Mais uma mentira da mídia, dizendo que ele está entregando um governo com dívida. Que conversa é essa? Se aprofunde. Dá um Google. Que vocês vão ver a verdade. Gente, o cara não está errado do caminhão. Ele está errado. Ele vai dar em nada isso daí. Vocês apostam quanto? Que não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque os pessoal colocaram uma faixa. Colocaram uma faixa na rua para ninguém passar. E ele não é obrigado. Você está entendendo? Ele pediu. O certo era o quê? A galera pegar e recolher a faixa que tinha e deixar ele passar. Você não tem uma mulher no vídeo gritando? Deixa ele passar. Deixa ele passar. Mais um ser humano. Eles são tão ignorantes, tão brutos. Que não é ela. Que nem não vai passar, não. Então, cada ação tem uma reação. Então, para ele não vai dar em nada. Você está aí? Olha aí, pessoal. Quando eu falo da transparência e honestidade, isso não se encaixa a esse povo. Isso não se encaixa nessa turma petista desgraçada e miserável. Olha o nível dessa baixaria. Se passando, se passando, e não é a primeira vez, do verdadeiro povo que está lutando por um ideal. Ou seja, salvar o nosso Brasil. E eles se invadiram de forma covarde. Essa é a realidade. Porque faz parte da vida deles. Um partido comunista. Um partido mentiroso. Para alegar que foi os patriotas. Quer aportar? Daqui a pouco a rede Globo Lixo vai colocar a cerejinha do bolo e dizer, bolsonaristas revoltados por não aceitar as eleições. Que foram fraudadas, mas vamos lá. As eleições invadem o Congresso. Bonito, né? Só que afasta. Cai rápido. Meu Deus. Irmão Eric, beleza? Eles estão fazendo isso aí. Pode ter certeza que estão sendo manipulados por alguém. Porque estão morrendo de medo, cara. Tem um colega do sindicato aqui. O que está falando? Falou, rapaz. Que porra é esse monte de manifestante na rua. Não sei pra que isso, cara. Nossa. Aí eles pegaram e falaram que estão subindo pra Brasília. Estão indo pra Brasília também eles. Entendeu? Falei, poxa, mas vocês não ganharam, cara. Porque vocês não comemoram, poxa. E não, tem que resolver uns negócios aí. Nossas pendências que tem lá pra resolver. Amanhã está quase já sendo resolvida. Entendeu? Mas a comemoração vai chegar, gente. Aí ele falou, poxa, você é torço por sonado. Mesmo vendo seus status aí. Falei, rapaz. Como é que eu torcer com um cara que é bandido afundou o país nosso, cara? Você está ficando doido, rapaz? Aí ele ia me contar alguma coisa. Só que aí ele refreou, entendeu? Era me ter ficado calado. Nada ainda. Nada. Entendeu? Você está preocupado. O pessoal da CUT. E aí